Sim, em termos individuais, tento sempre trabalhar, seja qual a equipa for, mas claro, é um jogo especial contra uma grande equipa e fico feliz por isso. Em relação ao jogo, na minha opinião, fomos melhores e é digna a nossa vitória. A equipa acaba por sofrer o 2-1 mesmo à saída para o intervalo e isso por vezes motiva quem marca e pode abanar quem sofre, mas não foi isso que se viu depois no regresso para a segunda parte. Que tipo de trabalho tiveram também no balneário para virem fortes para o segundo tempo? Claro, foi mais numa revolta saudável. Achámos que não era penalti, eles acabaram, são coisas que acontecem, temos que nos adaptar e uma reação muito forte na segunda parte. A equipa não começou bem o campeonato, mas agora parece estar finalmente a encarreirar nos resultados, nas exibições, se bem que as exibições já não vinham mais de trás, mas de facto aliar boas exibições a bons resultados é importante. Era uma questão de manter a baliza a zero, não conseguimos hoje, mas defender bem e também decidir melhor no último terço, estamos a conseguir fazê-lo e agora nunca tirar o pé do acelerador.